O que é, menino? Você disse que ia fazer bolo. Só na lusa, né? Ô, maninha. Só na lusa. Gabriel, ele não viu no mundo dele, mano. Por quê? Ele disse que ia fazer café, não foi? Não, então, você disse que ia fazer bolo. Não tô dizendo que ia fazer bolo, não. Você não vai fazer café. Não, meu filha. A senhora disse que ia fazer o café? Não, ele me intimou, né? E me intimou a fazer o bolo. Não, mas por quê? Ela sabe o gosto do café dela, né? Ela tava aqui, pá, sem fazer nada, uma chuvinha. Eu vou pegar essa verde, pra ver se colhe. A madura, né? Não é? Olha aí, já pegou logo a água. Olha. O bolo já teve esse bolo aqui, mano. O que foi? Olha aí, bolo. Bolinho de Mirena, um café de desânimo, sabe? Caramba, o que é no dia de chuva desse? Olha, botei, João Matheus e Paloma aí. É o quê? Tá seco já. Tá seco já. Mas eu vou tirar depois e levo lá. Tá secozinho. Botei João Matheus e Paloma pra comprar, ó. Organizador da menina. Vou organizar as roupinhas, tudo dela aqui, pra quando ela errar pra mudança. Tá tudo organizado. Bota aí. É, e o pai vai ajudar, né, gato? Dobra tudinho, bota aí, fecha e já era, né? É, mas nem é só aqui, não. Esse aqui só um, desde a roupa dela todinha. Mas você tá sapeando pra não ir. Basta embora. É isso. Esse aqui tem bolo também, pra confraternização de hoje, ó. Já, já, eu passo cachorro quente. Vou dar início aqui, né, gente? Tô aqui, tô aqui, escaldando, ó. Ah, o cachorro quente. Tá vendo? Ó aqui as coisas todinhas do cachorro. Eita, faltou batata palha, né, que eu não pedi. Olha, pão. Tchau. 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 Descaldei, né, tudinho. Aqui mesmo, a gente vai separar, batata palha, ó. E me lhe vim, é que a gente vai fazer hoje lá num... A gente tá num bom lugar, né, pra fazer coisa hoje. E agora, irei refogar os temperos do babado, né? Tudo isso aqui, ó. Aí, eu coloquei alguns temperinhos aqui, né? Bem pouquinho. Bem pouquinho de temperinho, ó. Pra misturar, ó. Porque é mais as verduras e o molho de tomate, né? É que eu vou deixar refogar aqui ao molho. Depois, já joga a salsicha aqui. Tchau. Uma coisa que dá diferença, né? A gente tem manteiga. Eu botei uma colher de manteiga aqui, tá vendo? Dá uma diferença no sabor do molho. Junto com a verdura, que é bizarro. Fica muito bom. Esse fogo aqui é muito baixinho. Mas vai sair. Já, já tá pronto. Agora, deixar cozinhar, né? Tudo junto, ó. Já, já. Tem confraternização, bebê. Ah, eu vou abrir esse queijo de ralada aqui também. Vou deixar no potinho. Já, tudo assim no potinho. Passo de levar lá pra baixo. Minha gente, quebrou. Eu não sei onde tá o patinho. Eu já tô levando aqui o código de barra pra pagar. Já que quebrou, né? E antes de eu estar gravando esse vídeo, eu falei o que pra tu, Jean-Mateu? Falou a ralada. Mentira, menina. Eu falei que isso daqui não durava com a gente. Eu falei que isso daqui não durava com a gente um dia. Diz de feito, não durou nem horas. Ele tá vindo dessa medida. E aí, tchau. E aí, eu tô me seeing, meu amor when I know heет. E aí, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto